Homem é preso pela polícia militar por descumprir medida protetiva de urgência. Mais um. Mais um. Que de longe já se vê chegando. Aí separa, perde as coisas e tal. Aí tem a medida e ele não respeita. Jean Martins. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. O fato aconteceu na manhã de ontem, terça-feira. Policiais militares realizavam a prisão em flagrante de um homem que descumpria medida protetiva de urgência quando adentrou indevidamente a casa de sua ex-esposa. Segundo a ocorrência, por volta das nove horas da manhã, a polícia militar foi acionada para comparecer em uma residência localizada no bairro Jardim Daniel 6, onde o indivíduo estava descumprindo uma ordem judicial. No local, os agentes encontraram o homem dentro da casa da solicitante, a qual apresentou aos policiais uma medida protetiva, onde aquele homem, seu ex-marido, deveria manter distância dela, mas estava ali, em flagrante, descumprindo a ordem judicial. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de atendimento à mulher para serem tomadas as medidas legais necessárias. De Paranaíba, Jean Martins.